Salo, é isso mesmo? Não, eu tava pequeno, né? Aí dobrei agora. Minha mesa tá em tilt comigo. Eu tô jogando muito, muito pra frente. Aí eu acertei com dois pares agora. E o cara, obviamente, vai me pagar com o nono par da mesa. Pagou e engoliu, passou pra mim. Aí agora eu passei o blefe mais... 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 Mais lindo do mundo. Mais lindo, meu mulher. Tinha 4 e 7 de ouros no big. Ó, pra você ver como tá a mesa. Os caras não dão reis no brasil, entrou de limpe. Aí o cara entrou de limpe no cutoff, mantinha a zona, deu call. O small completou. Eu dei check na minha opção com 7 e 4 de ouros. Em ouros. Como diria a Robbill, em ouros. Aí o flop veio aise, rei em 3, com aise e 3 de ouros. Aí o cara check, eu check. O primeiro o cara faz 600... Não, faz 500. Ela faz 1 e 600. Aí chega em mim, eu faço tudo 5 e 100. Fico com 19 e pra trás. Aí o cara insta-fold. A mulher pensa, 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 call. E o cara folda. Eu falei, puta que pariu, essa mulher tem o wise. Se eu tivesse dois pares de rei, ela ia querer acabar a parada ali comigo. Mas o wise ela tem, né? Vamos ver se bate chorinhos, né? Vamos pra parada. Aí no turno bateu um valete de copas, que é tipo assim, uma broca. Eu tenho o 7 high na parada. Falei, cara, eu vou apostar, ela vai dar call. Quer saber? Ela tem wise, ela vai apostar essa parada, ela vai se sentir mal se eu... Mas vamos ver o tamanho do aposta dela. Se ela apostar muito, eu tenho que jogar a mão fora, né? Porque aí ela fica comentada. Aí eu dei check, ela insta 6 mil. Aí eu pensei em eternidade e falei, filha, pega o resto da pamonha. Vai tudo. Tudo 19 e 500. Aí xingou até a última geração, né? E foldou wise, óbvio. Mostramos 74 para ela ou não? Não, não, não. É isso aí, não tem que mostrar nunca. Tem uma coisa, mal de blefe, se mostra ou se esconde? Tem que se esconder. Depende, por exemplo, a mesa já está tiltada comigo. Não adianta mostrar o blefe. Não adianta nada. Já está me prejudicando na mesa. Então, estou refazendo um pouquinho a imagem. Mas, não quero perder essa imagem de ladrãozinho naquela mesa que está gostosa. Bom, nós temos aqui no break o crack do Party Poker, Felipe Mochave. Bom jogo, irmão. Valeu, tá vindo. Vamos que todavia.